Quando tenho uma apresentação, tenho uma tremideira, como dizem as pessoas, peço-lhes a tremer as mãos. Há também quem treme aos joelhos, quem treme à cara, os lábios. Às vezes há quem até tem um tico numa sobrancelha, numa pálpebra, é um nervoso, não é? Como é que podem evitar? Tem que se acalmar, porque o tremer das mãos, uma coisa que se as pessoas não se preocuparem, vai desaparecer em muito pouco tempo, um, dois minutos, é não porem as mãos em evidência, pousá-las, o melhor que puderem, uma na outra, simplesmente. Se estiverem ao pé de uma mesa ou de uma coisa qualquer, pousem as mãos e até estarem mais descontaritos. O ideal é não mostrar as mãos a tremer. Porquê? Porque as pessoas reconhecem se a pessoa está com as mãos a tremer, está nervosa, está nervosa, está insegura, está insegura é porque não sabe o que é que vai dizer. Este é o caminho que leva ao pensamento de quem está a ver. E porquê que as pessoas sabem isso tão bem? Porque elas também lhes acontece, não é? O ideal é não pôr as mãos em evidência enquanto elas não pararem de tremer.